Se inscreveu ainda nesse canal? Se inscreve aí, mano. Tu é bem... Tá ficando dúvida? Quê? Sim, depois... Baixa lá... Baixa o rito pra lá poder relaxar Cama é toda pra poder namorar É o L&D No toque do som No toque do som Vem live pra dançar Me chamem pra namorar Se acorde o meu corpo, sai lindê Vem live pra dançar Me chamem pra namorar Se acorde o meu corpo, sai lindê Vem live pra dançar Me chamem pra namorar Se acorde o meu corpo, sai lindê Vem live pra dançar Me chamem pra namorar Serei o seu amor, sai lindê É o L&D No toque do som 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 Vem live pra dançar Me chamem pra namorar Se acorde o meu corpo, sai lindê Vem live pra dançar Me chamem pra namorar Se acorde o meu corpo, sai lindê Hehehehehehe Hehehehehehe Me chamem pra namorar Masle